Tamo chegando, dona, tamo chegando, é logo ali, cara Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Opa, estamos de boa, quero minha gorjeta Só isso? Só isso? Ah, eu não aceito não E fala aí, molecada, a geração gamer chegando com o quê? Mais um vídeo do GTA San Andreas, estamos zerando E deixa eu pegar, ó, essa aqui é mais gata, cara, essa é mais gata Essa merece a gente parar a introdução do vídeo pra dar uma... Mano, ela quer ir na igreja, cara, até de sacanagem O outro doido tá querendo sair na porrada Não quero mexer mais com táxi, não Fala aí, molecada, geração gamer chegando com mais um vídeo Do nosso garoto Sidney, ou Sid Nelson, ou CJ, como é conhecido verdadeiramente Vamos passar missões, cara, e detalhe que hoje, mano, se for missão grande vai ser uma Mas se for missões mais rápidas, como foram dos últimos vídeos A gente vai jogar mais, já que vocês estão comentando pra caramba aqui no comentário Nos comentários do YouTube E detalhe, será que hoje vai ter... Game over? Espero que não, mas tem um idiota... Mano, deixa eu bater nele Deixa eu bater nele Vem cá, vem cá pro pai Vem cá pro pai Nossa, mano, ele bate aí Você tá achando o quê? Sai pra lá, ô seu c... Mano, nossa, desculpem o palavrão Desculpem o palavrão Vamos chegando, estamos chegando Vamos deixar esse carro pra lá, mano Não atropelou ninguém Eu esperava que a gente conseguia atropelar Já deixa o seu like e bora bater novamente Trezentos, cara E vamos começar a primeira missão Colega chegado, mano Colega chegado aí do Big Smoke Opa! Ih, caramba! É o policial, é o Tempenny! Ah não, foi embora aí de boa, foi embora. Hum, vê a prima aí do Big Smoke, cara. Detalhe que quem conhece a série, mano, GTA San Andreas, tá ligado que o Tempenny não tava ali pra dar uma dura no Big Smoke, né? Muito diferente disso. Bora chegar no local. Tamo aí chegando, molecada, pra pegar a prima do Big Smoke. Bora ver se ela é uma baranga ou se ela é gatinha, cara. A Mary? A prima dele, mano. É maconha? É maconha, cara. Tá pedindo a erva aí, molecada. Xingar tua mãe. O espanhol ficou pistola, mano. O Big Smoke vai sair pra porrada, hein? Big Smoke não tá pra brincadeira. Nossa, velho. Caraca, bem na nuca. Bem na nuca. Paulada ali no espanhol vai dar treta, né, mano? Gangue rival, cês tão ligados. Vamos atrás dele antes que eles chamem os outros parças aí, mano. CJ tá correndo, mas o Big Smoke não aguenta. O cara tá armado. Eu acho que a gente não tem arma, molecada. Ele vai entrar nessa casa, não. Pulou o portão. Caraca, mano. Vamos lá. Detone o membro. Mas cadê a arma, cara? A gente não tem arma. Vamos detonar ele como? Na porrada? Não vai ter como. Detone o membro da gangue. Pressione X repetidamente pra usar a super corrida. Ah, tô ligado. Mas, cara, a gente tem que pegar a arma. Vamos matar um bala aqui, então. Vai dar arma, dar arma, dar arma pro pai. Dar arma pro pai. Anda, 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 que eu tenho que matar um cara que também é rival de você, cara. Me dá essa arma que eu tô quase morrendo. Vamos lá, CJ. Eu tô com bastão, mano. Mas só essa arma vagabunda. E o cara tá fugindo, véi. Ou a gente mata ele na bala ou atropelando. E agora estamos chegando aí novamente, molecada. E eu consegui uma metralhadora. Matei um bala pra isso, atropelando ele. O doido já tá descendo. Então vamos lá atrás dele. CJ, acelera, CJ. Cadê o maluco, véi? O foda é que a gente fica sem arma no início. Os caras deixam a gente na mão. Olha ali o que vocês estão passando. Vamos atirar. Mano, estou fora. Não vou encrencar com esses caras por enquanto, não. Vamos passar por aqui no beco, nas costas. Mas o CJ tá cansando à toa, véi. Vai, CJ. Vai, CJ. Não vai dar tempo, cara. Não vai dar tempo. O doido vai fugir. O doido vai fugir. Ah, tá lá na frente já. Vamos pegar uma bicicleta. Sai daí, ô mané. Vamos lá, pedalando. Os carros somem quando você mais precisa. CJ, embala, CJ. Vamos, CJ. Vamos, CJ. O doido tá ali. Eu vou fazer o seguinte. Ele tá passando naquela casa. A gente vai dar a volta por aqui. Vamos ver, de repente, pegando ele na frente. Cara, ele tá vindo por ali, véi. Tá vindo por ali. Vamos pegar um carro. Sai daí. Ah, ele tá ali. Vamos, vamos, vamos. Ai, mira, CJ. Vai, 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 vai. Ai, ai, papai. A gente não deixou o cara entrar no carro a tempo. Matamos. E missão concluída. E ele tava cheio de grana. Dinheiro da maconha, mano. Vamos pegar uma arma. A gente só tem sete tiros de metralhadora. E, cara, se bora pra mais uma missão. Mais uma missão aqui no Big Smoke, mano. Tava mais perto do nosso trajeto. Lado errado dos trilhos. É a missão de agora. E eu tô ligado qual que é, mano. Perseguição. Essa é complicada. Se for a que eu tô imaginando, né. Mais uma vez o policial, né. O tempo, ele não sai da casa do Big. Eu sei tudo sobre você. Não me engano. Você é um pãozinho. É isso aí, cara. Eu tenho meu olho no você. E? Eu sei que eu não me engano. Nós estamos assistindo você, cara. Mãe, cara. O que é isso tudo sobre, cara? Você me diz. Vamos dar uma voltinha então com o Big Smoke e ver a missão de agora. A estação cara, vamos até a estação rapidinho. E a missão mano, essa é uma das mais difíceis do jogo, eu sempre achei mano, perseguição com o Big Smoke, a gente tem que correr de moto e ele vai atirando no trem. Cês tão ligados né mano, essa é maneira pra caramba e difícil. Olha lá, eles tão lá em cima cara, olha só, mais uma vez os espanhóis aí pra atormentarem. Big Smoke correndo mano, não dá né, e essa moto aqui pra aguentar ele mano, é uma tortura. Vamos lá, acelera CJ, nossa perícia em motos mano, ainda não é muito boa, mas a gente vai ter que fazer o máximo, vamos permanecer sempre próximo que é o segredo pra conseguir matá-los. Olha lá, Big Smoke tem que ficar mais de lado cara, a melhor posição de matar é essa. Vamos ver, vai atirando, vai atirando. Mete bala, mete bala, sem dó cara, sem dó. Agora tem um carro ali pra nos, mano, pra nos prejudicarem. Vamos acelerar pra vazar fora dele, vai, vai na boa, saímos certinho cara. Por enquanto tá de boa. Mano, perdi um pouco de velocidade, o trem embalou e a gente não tá atirando tão bem né, o Big Smoke, o gordinho. Quase que o carro nos atropela. Vai Big Smoke, eu tô acelerando do jeito que dá o Big Smoke e não mata. Aqui ele tá quase, tá quase. Tem mais um trem pra atrapalhar, vai, 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 vai. Cai, mano, um já tá quase. Mano, derruba, derruba, derruba. Vamos, Big Smoke, atira, seu veado. Tá quase, mano, mas ele não atira até agora a gente... Ah, matamos um, matamos um. Só falta derruba aquele cara, o Big Smoke. Mas que pontaria é essa, Big Smoke? Vamos passar aqui por cima então pra ver se a gente atira de longe. É, mas com o Big Smoke desse jeito, mano, não vai atirar nunca. Ô pontaria, acelera, Big Smoke, acelera. Vai, 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 vai. Ah, tem um, mano, tinha mais uma ali e eu consegui passar, nem sei como. Vai, Big Smoke, vai, Big Smoke. Tamo de boa por enquanto, acho que as chances de derrubar vai ser grande. Vai ser grande, mano. Vamos, vamos, Big Smoke, vamos, Big Smoke. Vai, 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 vai. Mano, ele não derruba. Os caras tão atirando, a gente não derruba. Tamo ali de boa. Ah, mais um, só mais um, só mais um. Vamos, Big, vamos, Big, vamos, Big. Eu te pago um McDonald's. Mano, ele tá disparando, Big Smoke. A moto não vai, cara. Vai, derruba, 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 derruba. Tá quase, tá quase, tá quase. Vai, 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 vai. Ele tá quase chegando no final também. É, agora eu nunca, é, agora eu nunca, é, agora eu nunca. Mata, mata. Não, matou, cara. Faltou isso aqui, velho. Isso aqui pra gente conseguir. Tá até anoitecendo aqui no jogo, cara. E até agora nada de conseguir. Vamos ver agora, mano. Eu espero que agora a gente consiga. Essa missão realmente é uma das mais difíceis aí do início do jogo. Vamos lá, vai lá, vai lá, cara. Vai lá, na boa. Já na banha. Na manha, na manha. Vai, Big Smoke. Vai atirando. Sem dó, sem dó. Sem dó, cara. Mete bala, mete bala. Vai, vai, Big Smoke. Vamos. Agora, pelo menos, ele tá aparentemente atirando mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora acelera um pouquinho pra sair do carro. Caraca, viado. Na hora certa. Big Smoke já derrubou um, cara. E vamos atirar nesse outro que tá balançando. Vai, 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 Big. Vai, Big. Vai, Big. Cara, eu vou ficar um pouquinho mais distante pra ele... Porque se ficar muito próximo, ele atira em cima do trem, cara. Aí, boa, mano. Esse é o segredo. Ficar mais longe, cara. Do lado e mais longe. Olha lá. Mano, vai, 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 vai. Esse aqui sempre fica assim pra cair. E eu não sei porque o Big Smoke não consegue matar. Tá, mas vai entender, né? Aí, boa, mano. Só tem mais um. Só tem mais um. Vai, atira, Big Smoke. Tá economizando bala pra quê, irmão? Vamos passar agora de boa que só tem um. Dessa vez a gente vai passar. O segredo é ficar do lado e distante, cara. Pra pegar em cima do cara e não em cima do trem. Agora tem aí de boa. Isso, mano. Já passamos. Agora vamos cair à frente dele. Vai lá, Big. Vai lá, Big. Boa. Na moral, mano. Na manha. Só mais uns tiros, cara. Só mais alguns. Só mais alguns. Só mais alguns. Vai, 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 vai. Vamos, Big Smoke. Mete bala. Mete bala. Mete bala. Vai, 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 vai. Conseguiu. Conseguiu, mano. Deu, deu trabalho. Deu muito trabalho. Agora bora, bora voltar pra casa do Big Smoke. Pra quem não sabe, mano, opa. Vamos pegar uma arma ali. Eu tive que pular algumas vezes, mano. Tentei muitas, muitas e muitas. E vamos pegar essa arma aqui. Essa compensa. É, eu acho que deu certo, mano. Mais uma missão e vamos fugir. Caraca, a gente vai morrer na missão, mano. Só falta essa. Só falta essa. Cadê a minha metralhadora que eu vou matar esses malucos? Vamos, mano. Ah, um poste entrou na frente. E as minhas balas acabaram. Mas é isso, mano. Vou fugindo aqui dos balas. Tamo junto sempre. Deixa o like se curtiu. Bora bater novamente os 300. Pra ter mais e mais episódios. Até a gente zerar essa bagaça. Tamo junto e fui.